Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal e hoje nós vamos continuar com Granblue Fantasy Relink, o jogo que nós estamos trazendo nessa semana, lançamento, e que gostamos demais. Agradeço novamente à Nuvem por ter nos cedido essa chave e caso você ainda não tenha o game, a Nuvem é uma excelente opção, seja para Playstation ou PC, eu vou estar deixando o link aqui embaixo para vocês darem uma espiada no comentário fixado, beleza? Então vamos lá, continuado o ponto onde nós paramos, vamos que vamos! É isso aí! Cara, estamos liberando todo o mapa. Ah, vamos voltar! Tá bom. Beleza. De noite agora. Capítulo 8, Reconecta. Eu ia falar isso agora. Uma cidade completamente diferente. De noite agora. De noite agora, eu vou levar uma espécie de guerra. Vamos preparar. Vamos fazer uma preparação. Você está se tornando? Você era mais feliz por você. É uma especial. Vou colocar as informações que você conhece o conhecimento. E aí 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 Ganhamos um cartão de tripulação, boa Cara, na moral, a gente tá precisando de alguém de luz Mano, acho que vai ser a Charlotte Deixa eu ver, deixa eu ver a Ferry Vamos praticar, deixa eu ver, que bonitinha, velho, olha o tamanzinho Cara, caramba, 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 ela faz uma sequência eterna, caramba, 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 car Cara, gostei dela, hein? Gostei. Encapitada, gostei, mano. Boa. E eu vou juntar ela ao grupo logo. Deixa eu ver se dá pra trocar alguma coisa aqui. Boa. Vários selos aparecendo aqui também. Obviamente que a gente vai dar uma olhada na... Na Charlotte. Ó. A imagenzinha dela. Cara, é muito bonitinha. E... 3D, o modelo 3D. Olha isso, cara. É muito bonitinha. Vai lá. Legal, mano. Legal demais. Um... 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 life... um... um... Tá, beleza. Cara, eu acho que vou fazer algumas missões, na moral. Vamos lá, só para ver se eu vou... Vou trocar aqui. Colocando a Charlotte... Hã? Por quê? Ah, não pode remover o Gramp por causa da história. Tá bom. Agora dá. Ah, esqueci de ver os poderes dela. Eu acho que já dá para trocar também. Terein. Ah, tem tempo, mano. Ah, tem tempo, mano. Ah, tem tempo, mano. Ah, tem tempo. Ah, tem tempo. Tchau, tchau. Tchau. Carinha de encarnada. Tchau. Meu primeiro S+, gostei, gostei. Mas aqui a gente estava muito OP. Mas beleza, vamos lá. O que eu queria ver é isso aqui. Mano, ela está upadaça já. Olha isso. Caramba. O que é isso aqui? Deixa eu ver. Só um chute. O Gran quer o Pile inteiro, galera. Depois a gente vai upando outros. Ele é o meu boneco principal até o momento. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não. Estamos quase completando essa barrinha dele. Aumenta a quantidade de dano. Pode ser legal. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha o Ferreiro. Ó, tem arma nova pra ela, mano. Ih, rapaz. Não dá pra fazer. Ah, deixa eu ver. Asa bizarra. Pera aí. Pera aí. Ah, essa é bizarra. Pera aí. Vamos lá. Pera aí. 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 Vamos. Vamos. Vocês, você está preparado? Sim. Já está preparado. Eu também vou fazer isso. Vou fugir do Luria. Vamos para o Lyriss. Eu vou fazer o Lurinha. Vamos... Vamos. Mas vamos. 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 Você é um combate? Você parece que está lutando. Você está ali! Eles são os irmãos de cair! Você ainda está perto de um homem que está perto! Cara, eles são muito fortes. 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 Boa! Todo mundo subindo de nível, legal, ótimo. O que é isso? O que é isso? Por favor, deixe-me a me dizer. Você é doloroso. Não há o uso de descoberto e troca de canetas. Obrigado por convidados, Renly e Lola. Vamos lá, vamos para o bolo. Uau! Esqueci! O que é isso? Isso é o ataque! Eu gosto de fazer isso! Vamos lá em um carro de baixo. Se você pode fazer isso. Você pode conseguir um ataque para o seu lado. Não é possível que você possa atacar o seu lado. Não é possível que você possa atacar o seu lado. Então, você pode fazer isso? Aqui é o seu lado. O que é isso? Oh, é uma hora. O que é isso? Não vou gastar aqui. Beleza. 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 Nossa... É, não tem o que fazer. Eu acho que é do jogo deixar o negócio pegar pouco. Vai pegar nós agora. O que é que é? É um nome de Deus. Isso é bom. Não se esqueçam. Todos nós. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lulia! Acabou... Eu tive certeza que... Ah, Lulia... O que é isso? Você é... Você é... Então... Agora é você. O巫or do cegueiro. Edo, o que é que você está fazendo? A mãe disse que ele estava me abençando a Lulia. Mas... Por que? Por que isso? Por que Lulia... Não se preocupe, Edo. Agora que a Mãe se tornou, a Mãe se tornou o seu trabalho. Por isso, a Mãe não tem necessidade de proteger a Mãe. Mas... Eu... Edo? Você não precisa me? Você não precisa me? Não precisa me ouvir a Mãe. Você não precisa me ouvir a Mãe. Você não precisa me ouvir a Mãe. Eu... Eu... Você não precisa me ouvir a Mãe... Comenta? Eu... Tchau, tchau, tchau Tá, então vamos lá. A espada de Eos brilha mais uma vez, tá? Beleza. Olha a música, cara. Mudou completamente. Mano, mas sozinho não vai dar, não. Olha uma luz. A espada de Eos brilha mais uma vez, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Caramba, agora o dano começou a comer, velho. Vamos lá. Olha agora. O que é isso? 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 A mulher é cabreiraça O que é isso? Não vai ficar cabreando, não. Não vai ficar cabreando, não vai ficar cabreando. Luria! Não vai ficar cabreando. Não vai ficar cabreando. Não vai ficar cabreando, não vai ficar cabreando. Não vai ficar cabreando. Falei. Falei. Agora vai! Que louco, mano! Mentira! Que louco, velho! Nossa! Que animal, velho! Que louco, velho! Cara, que animal! Que mal, velho! Que mal, velho! Que mal, velho! Que mal, velho! Então, vamos lá. O que é isso? Que louco! É, isso é dano, hein? Caramba, que absurdo! Nossa, muito bom! Muito bom! Nossa, muito bom! Mas... O que é isso? Isso é o Seed-Holmjou, né? O que aconteceu? Por que você está aqui? Como é que você está aqui com a Luria? Como é que você está aqui com a Luria? Que legal, Luria! Não é isso mesmo, né? Você vai levar sempre um lugar para levar tudo. Muito obrigado, Luria. Viva! Oi! Eu sou um homem que me confia. Se você quiser, eu sempre vou fazer isso. ... 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 Todos... Me desculpem... Eu não me desculpem... Mas... Eu me desculpem... Mas eu não sei se fazer nada... Eu não sei se fazer nada... Rulia... Todos... Eu me desculpem... Eu... Todos... Acapar aqui... Eu... Eu... Eu, eu... Eu perco... Eu vejo... Rulia... Eu estou tão sobs... Legal. Claro, né? Rolando! Então, vamos lá. 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 Mas que caramba, mano. Vamos lá. 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 Não, não sei. Ele se deu急mente. O que é isso? Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que... O que é que a cidade está sendo difícil. O que é que a cidade está sendo difícil. E eu acho que o que tem que ser fechado. Hum... O que é? O que é que... É... O que é que, se eu for novamente? A chave se vai para o Caraca. Boa, vamos lá! Oh! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O? O que é? O? O que é? 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 O que é?